Então, eu queria dar... Meu filhote veio buscar o celular bem na hora, né? Queria dar boa noite, então, oficialmente e as boas-vindas para todos e todas. A gente está bem feliz com essa aproximação com a Digo. A gente fez, então, como a gente estava comentando antes, a formação no Germinar, a Dani, que está aqui comigo, anfitriando o encontro de hoje, e eu e a Fá, que é minha sócia na Fara, e minha sócia de vida também, né? Porque é minha irmã gêmea, e a gente costuma dizer que nós somos trigêmeas, né? Porque a Dani já está embarcada aí nesse trio faz bastante tempo, desde lá 2017, quando a gente se conheceu. E tem várias outras pessoas aqui, carinhas, germinadas. A Carolina está ali, está vendo quem, para mim, aparece embaixo. A Karen também fez Germinar, acho que teremos outros colegas aí. Para quem não conhece, depois vai ser embarcado, o que é o tal do Germinar, né? Raramente quem nos conhece não tem muita chance de não ter ouvido falar disso antes, mas a base da antroposofia foi o que nos conectou com a Carolina. A gente tem usado muito um dos temas, especificamente a quadrimembração social, para o trabalho de diagnóstico, tanto de cultura, quanto de comunicação interna, quanto de diversidade e inclusão, que é o trabalho que a Dani faz na Casa Girassol, olhando para as quatro dimensões. E aí a gente fez um post, algum aluno que participou de algum curso nosso fez um post, e aí a Cacá viu, né, na Digo, e aí fez um contato com a gente, e a gente conseguiu se aproximar, e aí super nos achamos, acho que a Cacá vai ser a nossa quarta, vai ser quadrigêmeas agora, né? E então resolvemos lançar esse convite para trazer esse tema com um olhar mais revisitado, mais atualizado, para o formato do Fale à Vontade, que a gente faz aí como lives, desde que começou essa quarentena, lá em março, a gente já deve ter feito mais de dez encontros online, a gente tinha dado um tempo, e agora retomamos então em grande estilo, com uma conexão em Porto Alegre e São Paulo, né? Daí eu disse para a Cacá que eu ia trazer os livros para mostrar o quanto que a gente é fã do Jair, né? Está aqui, e da Digo, né? A Dani tem todos os iguaizinhos aqui, né? A gente tem todos duplicados aqui, ó, viu? Todo mundo aqui. Esse aqui está chegando, né, Dani? Para ti, a Dani encomendou também. Ah, já chegou ali, ó! As sementes iluminadas, olha lá! Nossa bibliotequinha aqui, e a gente não gosta de emprestar, porque está tudo riscado e cheio de post-it, né? Então, e esse também, né? Assuma a direção da sua carreira, a gente tem usado muito, inclusive para falar da jornada do empregado nas organizações, falar de Employee Experience, a gente tem olhado também para o CTN, que tem feito um bem bolado. Então, daí que a gente se conecta, eu vejo que tem tudo a ver com comunicação interna, mas quem me conhece sabe que eu sempre acho que todos os assuntos têm a ver com comunicação interna, então isso não quer dizer muita coisa, né? Mas também tem muito a ver com o que a gente tem feito nos programas de diversidade, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ali, sou sócia da FAA na FALI, FALI é de falar, porque nós somos relações públicas falantes, né? Mas também é de FAA e Ali, que são os nossos apelidos, né? E trabalho, então, já há mais de 20 anos com comunicação, e desde 2012, com esse foco em comunicação interna, e venho bebendo de outras fontes, né? O Germinar é uma delas, mas também da comunidade Art of Hosting, que também me conecto com várias pessoas aqui, que é uma comunidade de práticas de conversas significativas, e a gente tem usado várias metodologias para abrir e sustentar espaço de conversa dentro das organizações. Então, isso é um pouco sobre nós, para quem não conhece, já fica o convite para seguir a FAA nas redes sociais, é arroba FAA e consultoras. Vou passar para a Dani, que vai me apoiar, vai anfitriar à noite comigo também, e aí depois a Dani passa para a nossa super convidada. Boa noite. Eu estou muito feliz e um pouco tiete de estar aqui, porque vai passando o setênis e os nossos ídolos vão mudando, e desde que eu fui fazer o Germinar, o Jair, que está aqui, não me conhece, enfim, mas não sabe que eu sou uma grande fã, porque foi por conta do Germinar e da antroposofia traduzida como metodologia para trabalhar a gestão das organizações, que eu reencontrei um novo lugar como uma executiva, e fiquei muito feliz de saber que existe uma perspectiva espiritualizada para que a gente possa melhorar as relações profissionais. Então, sou muito grata, Jair, a ti e a tua generosidade de transformar o teu conhecimento em livro para que a gente pudesse beber dessa fonte. E foi através desse lugar que eu tive também a felicidade de encontrar a Fale, que são incríveis, e que consegui construir com elas uma relação de amizade, uma parceria de trabalho, que eu buscava tanto no meio corporativo e não tinha encontrado. E foi na antroposofia também que me veio o insight da Casa Gerasol, que é a minha consultoria. Então, naquela ebulição de autoconhecimento e de drenar coisas que talvez não faziam mais sentido, eu me vi, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou trabalhar de novo em organizações, levando para esse lugar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu olhar para a igualdade e para a equidade. Então, eu estou até tremendo um pouco, que esse momento aqui é um momento de celebração também, e de poder partilhar com pessoas que eu admiro tanto esse lugar, e de ver pessoas tão jovens como a Carol, o Cacá, levando essa bandeira também, e parece que é o símbolo do infinito, né? Não tem fim. Enquanto a gente tem aqui nessa tela, pessoas de vários setênios com o seu conhecimento mais ancião e com o seu conhecimento mais jovem, me parece que isso é um contínuo, né? Estou com o meu filho de 11 anos fazendo uma rolinha na cozinha, que eu deleguei faz a janta hoje, que a mãe tem compromisso, e eu espero que ele também siga nesse lugar mais humanizado. Então, sejam bem-vindos, a Edna disse no Gotas, bem-vindo todo mundo, cada um e cada uma. Eu achei muito simbólico isso. Então, bem-vindo todo mundo, a cada um e a cada uma. Eu vou compartilhar com vocês uma tela rapidão que é para a gente adotar aqui algumas regras paroquiais, né? Então, o Zoom é maravilhoso, permite que estejamos aqui em Porto Alegre, São Paulo, onde mais, Ali, que tem pessoas, Minas, tem uma outra, Cacá, Goiânia. Só que para a gente se conectar de fato, vem aqui algumas dicas. Então, o pedido é vamos estar presente aqui, no Aqui e no Agora, né? A gente tem muitas distrações no online, muitas telinhas. Então, são duas horas apenas e o nosso convite é que a gente possa ficar conectado só nesse momento. O microfone no mudo, sempre quando não estiver falando, tem muitos ruídos nos lugares onde nós estamos. Então, isso ajuda na nossa qualidade de escuta. Uma participação ativa e igualitária. Aqui está diversidade embaixo, porque eu colei de uma apresentação que era de diversidade, tá? Então, não é o tema hoje. Mas o nosso tempo é um pouquinho curto. Vocês vão ter a oportunidade de compartilhar conosco como que estão se sentindo com tantas provocações apreciativas que viram por aí. Só para cuidar um pouquinho do tempo, né? Que a gente não vai ter tempo para grandes compartilhamentos de insights. E o vídeo é ligado sempre que puder. No mês passado, eu tive a minha primeira experiência. Eu sou professora também. Só que a atividade de quatro, cinco horas conectada full time com os estudantes. E aí teve uma hora que eu disse, gente, pelo amor de Deus, liguem o vídeo. Porque quem passar aqui atrás de mim vai dizer que eu enlouqueci, que eu estou falando sozinha com o computador. Então, é sempre bom a gente ver que tem o olhar de vocês ali junto conosco. Então, são essas regrinhas aí para que a gente possa ter aí duas horas bem prazerosas. A Ale quer chamar a nossa convidada. Então, eu vou passar a bola, né? Sem mais delongas aí para a Cacá se apresentar também. E aí, conduzir a nossa noite. A gente vai estar aqui no apoio. E se quiserem utilizar o chat para interagir conosco, a gente está atento a isso, a Dani e eu. E desejo, então, que seja uma ótima jornada para todos nós. Cacá, contigo. Obrigada, Dani e a Ale. Estou muito emocionada de estar aqui com vocês. Obrigada a todos que vieram. O agradecimento especial vai chegar daqui a pouco. Eu preparei uma apresentação para vocês, trazendo um conteúdo que, para muitos aqui, eu tenho certeza que não é novidade. A gente vai visitar um pouquinho os quatro níveis de organização que a Ale comentou na fala dela. E aí, a gente vai aprofundar, trazendo uma nova visão desses quatro níveis. Como é que eles funcionam de uma maneira orgânica? Se a gente olhar para eles no modelo celular, o que isso quer dizer? Mas, para começar a jornada, queria me apresentar mostrando aqui. Posso compartilhar a tela, anfitriã? Vai dar certo. Você não está conseguindo, Carol? Estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Aqui está tudo ok. Está aí ok também, Ali, para compartilhar. Eu acho que agora vai. Dá uma olhadinha. Aê! Maravilha. Só um minutinho. Acho que quando eu caí, voltou a configuração anterior, por isso eu já tinha ajustado. É... No worries. Então, aqui vai, inclusive, com o nome do nosso evento, né? Nosso falha-vontade, empresa orgânica na pós-pandemia. O meu intuito aqui é, inclusive, que a gente converse, viu, gente? Falar sozinha não é muito minha vibe, não. Então, não se assustem se eu fizer perguntas e fechar a apresentação e pedir a opinião de vocês sobre o que eu estou falando. Mas, para começar, como bem a Dani e a Ale falaram, é muito importante para a gente a biografia, né? Honrar a nossa história para mostrar por que esse tema é importante para a gente e foi esse o caminho que eu pensei. Então, apresento para vocês a minha matriz. Essa aqui sou eu com cinco anos ao lado do Jair e da Helena, que me deram toda a força e todos os recursos possíveis e imagináveis para que um dia eu me formasse psicóloga e também atriz. Então, essas aí são as minhas formações principais. Na nossa família, vocês devem saber, não é só o Jair que é sócio da Adigo, mas também o Jaime e o Fruto aqui não caiu muito longe da árvore, não. Então, hoje eu integro a equipe da Adigo Desenvolvimento, né? Para quem não conhece a sigla, o nosso nome carrega nele mesmo a nossa missão que é apoiar o desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. E pela forte identificação também com os conteúdos espirituais que a gente apresenta, me vejo muito parte desse grupo. Aqui na foto vocês podem ver também o Daniel, que foi o esporte fundador há mais de 30 anos, né? Então, essa foto para mim significa muito, foi em dezembro do ano passado. Desde 2015, eu exercito o meu papel como consultora, né? Só que o que aconteceu do ano passado para cá? Eu decidi me lançar a uma jornada internacional. Então, lá foi Carolina de São Paulo diretamente para a Europa e lá eu tive experiências incríveis, assim, principalmente na Suíça que foi onde eu passei a maior parte do meu tempo. Então, graças ao Hans, que é esse consultor que vocês estão vendo aí na foto comigo, eu pude participar de projetos internacionais que me fizeram crescer muito, assim, como consultora e me lançaram para diversos aprendizados. Então, imaginem só, né? Com essa experiência no exterior, eu tinha que lidar com uma nova língua, eu tinha o meu inglês muito bom, tudo ok, o francês, o espanhol, mas o alemão, gente, ali pegou em algum lugar. que eu tinha um pouquinho de dificuldade, assim, né? Mas fui me adaptando da maneira que eu podia. Os novos costumes, né? Eu pude estar lá na Alemanha, e aí agora chega a hora também de honrar a Sumaya que está aqui com a gente. Eu morei com a Su por 10 dias lá na Alemanha no começo da minha jornada, e ela também é consultora, é parceiraça nossa. Até que veio o Covid-19, né? Então, imaginem só, eu lidando com todos os meus desafios e também veio a novidade do vírus e a gente meio sem saber lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu fui acolhida pelo Hans e permaneci ali na Suíça por três meses. Ali foi uma imersão muito grande e eu tinha pessoas muito especiais no meu caminho, como, por exemplo, o Leandro, que está aqui também na Eco Social, que me apoiou muito fazendo conversas importantes comigo no caminho. Passei a quarentena na Suíça e durante a quarentena a gente tinha o desafio de formar diversos workshops online, então eu estava ensinando a ferramenta do Zoom para esse holandês aí da foto que mora na Suíça há 25 anos e eu também tendo que liderar workshops online, assim, né? Foi uma experiência bem forte essa adaptação para a vida online até que eu decidi voltar ao Brasil e tive essa conversa muito importante com a Ale, né? Que ela comentou no iniciozinho com vocês. A gente viu um post no LinkedIn com os nossos quatro níveis ali e a gente ficou muito curioso, né? Poxa, essas meninas do Sul, o que será que está acontecendo? E aí surgiu a pergunta, né? Então tem aquela máxima da consultoria, não vamos responder perguntas que não foram feitas. Mas a Ale me disse, né? Que eles estavam trabalhando bastante com o conceito dos quatro níveis e o que esse elemento tinha para trazer dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, né? Com essa experiência toda do coronavírus, o que será que isso tem para ensinar para a gente? Como é que esse arquétipo pode também trazer uma nova visão do que está acontecendo? E aí eu coloquei essa pergunta para mim. Poxa, o que eu aprendi com tudo isso, né? E, gente, a sensação foi de queda do paraíso 100%, assim, né? Depois eu posso até compartilhar com vocês um texto que eu escrevi. De alguma maneira, assim como aquele evento biográfico que acontece ali aos nossos nove anos, eu percebi que tinham forças, vontades, aprendizados, hábitos que eu tinha internamente e coisas que o mundo externo estava demandando de mim. e que eu deveria me adaptar a eles, tomar novas decisões e tudo mais. Falei, gente, se para mim o aprendizado tem sido tão grande, o que será que estão acontecendo com as organizações, né? Então, aqui vai a nossa imersão no conteúdo. Para muitos, pelo jeito, vai ser só um recapitular, né, de conceitos. nós vamos lá. Quando a gente olha para as organizações, a gente costuma ter uma visão integrada entre o ser humano e ela, né? E dentro de todos os modelos tradicionais de gestão, a gente tem uma visão muito mecanicista, né? Como esse meio-fim, um jeito linear de pensar, coisas muito previsíveis. E aqui eu vou trazer para vocês a visão que para a gente é muito importante, né? Como é que a gente integra o ser humano e a organização? Então, começando lá pelo que a gente chama de o corpo físico. Nós, como seres humanos, somos formados por um corpo físico e esse corpo físico é aquilo que a gente tem em comum com o que a gente pode chamar do reino mineral na natureza, né? A nossa matéria, os nossos ossos, o nosso corpo, aquilo que está basicamente à mercê da lei da gravidade, né? Quando a gente olha para o nosso corpo vital, aí a gente já está com um corpo que é ligado ao reino vegetal. Ou seja, quando a gente olha uma plantinha e ela vai crescendo porque ela se conecta com a luz do sol, esse corpo físico começa a ganhar uma vida diferente, né? Enquanto a gente está dormindo como seres humanos, o nosso corpo não deixa de trabalhar. A gente está respirando, nossos órgãos estão funcionando e é a partir do corpo vital que a gente começa a ter uma força contra o tempo, né? Contra a decomposição, é aquilo que dá vida para a gente. No corpo físico a gente tem uma herança que a gente trouxe da nossa família, no corpo vital a gente começa a aprender a nossa maneira de reagir às coisas, a maneira de dar fluxo à vida, enfim, a nossa maneira de se expressar e reagir ao mundo. depois a gente tem um corpo que é o corpo anímico que a gente pode chamar de corpo astral e esse corpo é na verdade uma expressão do reino animal, né? Então, se a gente pensar nos animais, eles obedecem muito aos instintos deles, né? Eles estão prontos e preparados para trabalhar de acordo com aquela missão que eles têm, as formigas, as abelhas, enfim, elas sabem muito bem o que elas devem fazer e são muito ligadas aos instintos que elas têm. Só que, de certa maneira, eles não têm muito livre-arbítrio, né? Eles vieram aqui para fazer aquilo que eles têm para fazer e pronto, acabou. Até que a gente chega ao eu e aí sim, né? A gente começa a entender que cada um de nós tem um mundo muito próprio, tem uma individualidade, uma biografia muito própria, né? e uma maneira de reagir, uma maneira de pensar, uma maneira de querer e desde que a gente é muito bebezinho, a gente é muito dependente do outro, né? Dificilmente a gente nasce, pronto, impossível enquanto seres humanos. Então, a nossa particularidade como seres humanos é que desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre, a gente está aprendendo alguma coisa, né? Estamos aqui em constante aprendizado. então quando eu olho para a minha experiência nos últimos meses eu me vi exercitando todos esses corpos em diferentes ambientes em diferentes momentos e aprendendo muito sobre a minha individualidade. No momento em que a gente está está todo mundo a maior parte de nós e quem pode, enfim, muito dentro de casa, né? Olhando para si. Então, quais são os aprendizados que a gente pode tirar dessa experiência agora? E essa é a maneira de olhar ao ser humano em quatro dimensões. Agora, como é que isso reverbera na organização, né? Na organização a gente tem um nível que a gente vai chamar de nível de recursos. Então, tudo aquilo que é palpável, né? Os recursos humanos enquanto as pessoas, o recurso no sentido financeiro, cadeira, prédio, corpo físico da organização, de fato. Quando a gente olha para o nível dos processos, aí sim, nós estamos falando dos fluxos. Como é que as informações se organizam nessa organização? Como é que as informações são passadas? Como é que a lógica funciona dentro dessa organização? Essa é a expressão do corpo vital dentro de uma organização. até que a gente entra no campo das relações e aí a gente começa a entender a força das pessoas, né? No corpo das relações a gente está falando de como as pessoas se comunicam, como elas se relacionam, quais são, qual é a maneira de se relacionar naquela empresa e a gente começa a tatear um pouco qual é a energia que ela tem, né? É uma empresa mais voltada a resultado? É uma empresa mais voltada ao cliente? de como é que se dão essas relações? Até que a gente chega na identidade, a identidade que hoje está tão em pauta e nessa última dimensão a gente tem os valores da organização, a estratégia, a alta liderança, a cultura, o propósito, enfim, como que essa organização se coloca no mundo. só que olhar para esses corpos parece que está faltando alguma coisa, né? Então, qual que é a ligação entre essa imagem do ser humano e a organização aí do outro lado? A gente pode construir algumas pontes entre elas. Então, a primeira delas é a que a gente vai chamar aqui de ponte da segurança em que os corpos físicos se conversam, né? O que que ela traz? Segurança de eu poder ter um salário, digamos assim, a segurança de ter um corpo físico para trabalhar, chegar e saber que eu tenho um lugar, a segurança como segurança financeira, como segurança de ter aonde estar na organização, né? Quando a gente passa para o próximo nível, aí a gente tem a ponte da dedicação. Então, o que que me faz me dedicar ao meu trabalho? O que que me faz estar lá e realmente produzir, entregar? Se eu me identifico com essa organização, a minha dedicação vai ser também muito forte. No campo das relações, aí eu tenho a motivação. Com certeza, alguém de vocês já passou por aquela experiência de ter um chefe muito legal. Então, vamos dizer assim que no nível de segurança, meu salário não seja tão legal assim, mas estar naquela equipe com um cara que me mobiliza tanto me faz estar sempre motivada para ir ao trabalho, né? Então, a motivação tem muito a ver com o campo das relações, com quem que me alimenta, com quem eu quero trocar enquanto eu estou lá. E aí, a gente começa a ter uma organização com um pouquinho mais de característica viva, né? Orgânica. não só ir lá e produzir, mas também ir lá para criar, para viver, para ter uma personalidade, algo que contribui com a minha individualidade. E aí, a gente chega, de fato, no nível de identificação. Quando uma empresa tem uma cultura muito forte e ela conversa com os meus valores, é muito difícil estar lá sem que eu me identifique, sem que eles reverberem com os meus valores pessoais. Então, a ponte da identificação hoje em dia, e acho que principalmente para as gerações mais jovens, ela é muito forte, né? Se eu não me identifico com o propósito dessa organização, como é que eu vou trabalhar lá? Então, dentro dessa visão integrada de ser humano, a gente pode identificar essas pontes, como é que elas estão, como é que eu estou me relacionando com essa organização e como eu estou me relacionando com o meu trabalho. Se eu sou uma consultora independente, se eu sou um coach independente, enfim, eu também posso fazer essa identificação de como eu sou, como eu estou e a minha relação com o meu trabalho. Dito isso, quando a gente olha para esse modelo, de alguma forma, ele tem esse jeitão meio estático, né? Parece que a gente está olhando para esses quatro níveis e eles conversam nessa maneira super linear, assim, entre eles. Só que, na verdade, a gente tem um impacto, né? Dos recursos nos processos, dos processos nas relações e na identidade, assim por diante. E essas coisas nunca estão paradas, elas estão sempre em movimento, né? Como é que a gente pode trazer isso para uma imagem que demonstre esse movimento e a vivacidade que uma empresa tem? E aí, a gente chega ao modelo que a gente chama de modelo celular. Então, a célula é a menor unidade estrutural básica de um ser vivo, né? Aquilo que a gente tem de menor no nosso organismo. Então, por que não se utilizar desse modelo e pensar numa organização também? Então, se a gente fizer um desenho, vamos começar aqui pela identidade, os processos, os recursos, as relações. E elas estariam interligadas em um movimento contínuo. Aqui não tem uma hierarquia necessariamente, né? mas se a gente consegue nesse desenho ver de uma melhor forma qual a interdependência entre essas dimensões, né? Então, digamos assim, como é que os processos da minha empresa estão impactando na minha identidade? Ou nos momentos atuais em que vivemos? Como é que está a minha relação com o mercado? o que o Corona mudou na minha empresa, na minha maneira de me relacionar e como isso impactou nos outros níveis, né? Aí, queria ouvir um pouquinho de vocês, vou deixar a tela ligada. Queria ouvir de vocês, assim, como que é olhar para esse modelo das pétalas agora? Depois, a gente olhar de um jeito mais estático. O que esse desenho traz para vocês? Eu acho que ele traz a fluidez necessária, né? Para a gente entender como as coisas não queria utilizar o ocorrem ou fluem, porque eu falei de fluidez, mas de como as coisas caminham e fica mais fácil até entender como elas se relacionam no dia a dia que a gente escuta dos nossos clientes, das experiências que eles têm, às vezes, dos conflitos, das divisões, das agonias, né? Então, acho que é muito mais fluido. Para mim, faz muito mais... É, de certa forma, ele acaba conversando muito mais com a nossa individualidade, né? É um pouquinho mais fácil de se identificar com esse sistema. E o que será que essa nova realidade mostrou para a gente se não a força de um vírus que pode se conectar à nossa pele? vamos pensar na nossa pele como sendo o nosso maior órgão no corpo e o quanto uma coisa invisível ao olho nu pode impactar completamente toda a nossa maneira de se relacionar no mundo, né? É muito impressionante. Alguém mais pode trazer algo? A Cá, o pessoal está participando ali no nosso chat, então. A Lu, a Patrícia, eu acho que tivemos aqui mais algumas pessoas que também têm a mesma percepção da Sumaya, a questão da fluidez, a Aline, alguns comentários ali no chat. Muito legal. Essa noção do modelo fluido, né? Vocês já devem conhecer o símbolo do infinito, certo? Tem uma magia ali no símbolo do infinito que é a comunicação entre duas polaridades, digamos assim, né? Como é que o externo se comunica com o interno? E aí, quando a gente coloca esse modelo dos quatro níveis também nessa relação, isso não deixa de acontecer, né? Como é que, por exemplo, os novos recursos que eu tenho que me adaptar, a conectividade, um espaço para trabalhar na minha casa enquanto está tudo acontecendo, enquanto o filho precisa tomar banho, fazer o jantar, me ajudar, eu preciso estar organizada dentro do meu tempo, dentro das minhas habilidades, e também certa daquilo que eu estou fazendo, identificada com aquilo que eu preciso produzir naquele momento, para que assim eu consiga me relacionar de uma maneira bacana com aquilo que vai acontecer, né? então realmente tem um pouquinho mais de fluidez e é isso que nós estamos aprendendo agora com muito mais evidência, né? O que que esse modelo também pode mostrar para a gente que é muito importante e interessante? Quando a gente fala da identidade, a gente fala da cultura de uma organização, certo? Eu contei para vocês dos meus desafios lá fora, mas dá para a gente dizer que cada organização tem uma língua, né? Cada cliente tem uma língua, cada cliente tem uma maneira de se expressar. Hoje em dia fica mais fácil de falar em propósito. Há quem diga, inclusive, que aquela noção de visão, missão, valores, elas podem estar todas inclusas em um propósito, quando ele é bem feito, quando ele é construído em conjunto com os seres pertencentes a essa organização, o propósito já é suficiente para trazer uma orientação, né? É na identidade que eu consigo trazer significado para aquilo que eu produzo. E todos esses aspectos trazem uma orientação para que eu produza no mundo, né? Para que eu trabalhe de fato. Agora, se a gente olhar para os tempos atuais, no campo das relações, dá para dizer que a gente vê também muita turbulência, né? As coisas que a gente achava que eram previsíveis agora estão demonstrando para a gente que o dia de amanhã é completamente diferente do dia de ontem. Às vezes, as horas mudam tudo, né? Tudo pode mudar. A alta complexidade que a gente encontra em todas as nossas nossas relações desde a empresa com o seu cliente, a empresa com o seu ecossistema, os seus concorrentes e também até no amplo aspecto, como é que o governo se posiciona, como é que isso impacta nos governos de diversas outras nacionalidades, né? Alta imprevisibilidade e agora ficou mais do que óbvia a nossa interdependência ou quanto algo que acontece na China em menos de semanas pode impactar a vida de muita gente, né? E dentro das relações, então, a gente tem também a noção da realidade de fato. O que é que está acontecendo, né? O que vai orientar a gente para se relacionar no mundo? Os recursos hoje muito mais fortes do que nunca a gente tem a conectividade importante, como é que a gente utiliza essas ferramentas todas ao nosso favor, né? Quais são as ferramentas que estão disponíveis para que a gente produza no mundo? Como é que a gente disponibiliza a informação? E o que que eu faço com a informação que eu recebo do mercado? E isso dá sustentação para que eu realize no mundo. no âmbito dos processos, a gente percebe a necessidade da agilidade, a necessidade da flexibilidade e do foco. Se a gente só tem agilidade, a chance da gente trocar os pés pelas mãos é muito alta. Se a gente só tem flexibilidade, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, da nossa individualidade. e se eu só tenho foco e aí eu só produzo e não olho para o lado, eu perco a minha responsabilidade, né? A necessidade de integrar todos esses aspectos e principalmente de experimentar. Experimentar um pouco por mais difícil que pareça, sem medo, porque se a gente não se lançar para as novas experiências, a gente simplesmente não vai embarcar naquilo que está para surgir, né? Nesse novo que deve surgir aí em diante. Então, a gente tem diversas demandas aí que a gente pode responder. E agora, quando vocês olham para os aspectos presentes nessas pétalas, o que chama a atenção de vocês? Oi, Carol. Gustavo, tudo bom? Gustavo, tudo jóia? Eu até eu tinha mostrado para a Dani antes, no começo, eu estava tão interessante o assunto que eu falei lá, botei uma camiseta e troquei de aparelho, eu falei para a Alie. É muito interessante ver, e eu sou um fã da Digo e do Germinar, por mais que não tenha feito de tanto que a Alie e a Dani falam, e agora te ouvindo, o quanto faz lógica esse olhar das coisas estarem relacionadas, e esse infinito trouxe de uma forma muito interessante. e eu estou desenvolvendo dentro de um lugar onde eu estou trabalhando agora um projeto de cultura, que é o que tu falou ali lá no começo em identidade, e como isso fica claro quando a gente precisa mostrar para a organização que ela tem que ter uma identidade, que ela tem que ter uma cultura, porque não adianta as coisas serem soltas, e esse teu gráfico mostrou muito isso, esse teu desenho, essa tua explicação, e o quanto a gente precisa, talvez, hoje, eu até estava falando para a Alie sobre isso, que eu e a Alie a gente fez um curso chamado FIB também, uma coisa que eu quis estar hoje presente aqui, porque eu também venho um pouco da área das artes, eu estudei palhaço, assim como tu é atriz, eu sou palhaço, e o quanto do fundo a gente está procurando as organizações se entenderem, e eu acho que esse é o grande desafio olhando para o nosso assunto e olhando para o teu gráfico, para mim ficou muito interessante esse olhar, olhando para ele, eu até já tive a minha liberdade de fazer um print screen da tela aqui, de tipo assim, como é que as organizações olham para a identidade dela, para as suas relações, tanto com o cliente, como pessoais e interpessoais, quais são os recursos daquela organização, como os processos são tocados, hoje eu trabalho numa organização filantrópica, e uma das minhas competências, das minhas competências essenciais é orientação para resultados, mas não significa que orientação para resultados seja dinheiro, é atender uma pessoa de uma forma mais carinhosa, então quantas organizações precisam talvez hoje se reinventar e se reentender, eu acho que olhando para esse teu gráfico ficou muito legal isso, e parabéns assim, por esse olhar de tipo, a gente precisa olhar para as organizações bem isso, como descreveu lá dentro, como um organismo vivo, hoje em dia não é mais assim, ah, tem uma visão e uma visão, uma missão e uma visão na parede, não, então eu acho que isso vem a calhar muito de antemão, eu já queria te agradecer por esse momento que tu está passando para nós aqui, muito obrigado. Eu que agradeço pelo teu depoimento, eu acho que o que o Gustavo trouxe para a gente traz também a capacidade da gente fazer um bom diagnóstico, se a gente olha para cada uma dessas pétalas e faz uma análise de como que isso se expressa no ambiente em que a gente está trabalhando, eu acho que isso é uma das grandes chaves aqui desse modelão, como é que a gente está reagindo à realidade que está sendo imposta e dessa vez foi imposta mesmo a gente, né, quais são as habilidades internas e externas que eu preciso desenvolver para sustentar a mudança que precisa acontecer, mudança essa que eu não sei vocês, mas eu ainda não sei com 100% de certeza qual é, o que eu aprendi por enquanto é que se eu não tiver muito firme e observando todos esses aspectos de onde eu estou, dificilmente eu vou sobreviver e aí eu não tenho nem medo de usar essa palavra hoje em dia, mas dificilmente eu vou sobreviver. Tudo está muito integrado, né? Se eu estou usando máscara, se eu estou cuidando da minha família da maneira que eu posso, se no meu trabalho eu tenho tempo de almoçar e limpar a casa para tornar o ambiente agradável, enfim, está realmente tudo muito interconectado, né? Mais alguém gostaria de trazer sua percepção? Carol, eu aqui, Carol, eu estou íntima. Oi, Franca, pode chamar de Carol. Tudo bem, então, agora já chamei. É, o que me chama atenção também, assim, né? Que talvez a parte do eu seja uma parte mais de base, assim, de sustentação e que os outros elementos dessa pétala interligados, como eles são voláteis e mutantes, né? Então, talvez a importância de ter algo bem forte, assim, na base, porque o resto é tudo coisa que muda muito. É a informação que muda, é a flexibilidade que ela é, ela tem esse conceito da flexibilidade, da agilidade já junto com ela, isso que tu falaste bastante, né? Então, e os outros elementos, enfim, na minha percepção chama atenção isso, assim, como tem coisas voláteis, mutantes, mas que pra que tudo isso dê certo tem que ter uma base muito forte ali que talvez seja relacionada à questão ali do eu, né? No propósito. Ah, muito legal isso que você trouxe, me lembrou uma imagem importante, assim, que eu gosto de trazer. Já pensaram quando a gente tá numa avenida? Avenida retinha, bacana, a gente vai encontrar o farol, a gente sabe o que significa a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, enfim, de vez em quando a gente obedece, de vez em quando a gente foge de alguma coisa, mas assim, os sinais são muito claros e a linha é muito mais reta e contínua, né? Agora, vamos pensar que todos os presentes nessa live aqui estão prontos pra embarcar numa rotatória e essa rotatória tem pelo menos quatro saídas. Como é que a gente vai se organizar pra que todo mundo possa ir pro seu destino de desejo, né? É uma imagem simples, assim, mas se eu não souber pra onde eu tenho que ir e ao mesmo tempo observar a necessidade de quem tá do meu lado, a gente não organiza essa parada de jeito nenhum, né? E acho que muito legal a gente brinca assim, né? A gente tá finalmente pelo menos tendo mais consciência do quanto a gente precisa sair de um modelo egóico em que eu queria produzir mais, ganhar mais dinheiro, ser o melhor pra alguém que sim, precisa produzir um produto adequado e bacana pro mercado, mas que sabe do seu impacto na sociedade, né? A Dani colocou ali a palavrinha diversidade nas nossas regras de trânsito e embora esse não seja um workshop sobre diversidade, ela tá aí, gente. Mais e mais a gente vai ter que trabalhar com essas questões e elas são inerentes aos dias de hoje, né? Então, por aí, dá muito pra gente pensar quais são os impactos de cada decisão que a gente toma em cada um desses níveis. quando as minhas relações estão enfraquecidas, né? Se eu não penso a diversidade no meu ambiente de trabalho, se eu tenho um conflito com meu colega e não trabalho pra resolvê-lo, o que que vai acontecer com essa célula aqui? E aí, a gente pode pensar que cada equipe, como o corpo mesmo, né? O coração tem suas capacidades, suas necessidades e tudo mais, e o fígado tem outra. Todos eles fazem parte do mesmo grande organismo, só que aquilo que trabalha no coração não vai trabalhar como aquilo que trabalha no fígado, só que como que essa comunicação vai ser feita? Se eu tô enfraquecendo as relações desse pequeno grupo onde eu tô inserida, o que vai reverberar no organismo como um todo, né? faz sentido, gente? Aquela pergunta clássica, né? Dos workshops. Cacau, o Thiago colocou ali que é muito boa a analogia da rotatória e eu também amei essa analogia da rotatória. Vou usar muito pra alguns clientes que querem todos usar a mesma saída, mas não dão espaço pro que tá do lado, então foi muito legal, total sentido, o Augusto também, total sentido, muito bom. Que legal! Carol? Eu sou Carol também. Carol! Fiquei com vontade de partilhar, pelo que eu vi aqui tem muitas pessoas da área da consultoria, eu tô aqui na condição de empresária, conheço a Ale, conheço o Gusto, já estivemos juntos em Art of Hosting, e pra mim tem sido bastante interessante porque eu não tenho essa visão de esquema, né, que nem essa questão do infinito, identidade, processos, mas pra mim ficou muito clara a maneira com que a organização foi fluindo dentro da pandemia que é o incerto, né, então nós lá na empresa sempre tivemos uma cultura de muito contato, abraçar, se tocar e fazer reunião, então quando a gente parou de poder se tocar tirou o nosso chão, né, porque como é que vai ser agora, né, então coisas assim simples que bateram muito forte, né, daqui a pouco a gente tava com uma agenda cheia e foi todo mundo pra casa e aquela agenda sumiu, né, e aí foram surgindo no nosso caso que são assessoria jurídica e contábil, um monte de leis, medidas do governo, cada vez ia mudando a legislação, o pessoal começou a ficar louco porque eles já não sabiam, tinha tudo organizado e começava a entrar coisas novas, e aí como é que lida com a ansiedade, e aí a família, cada um com um caso com família, então a gente começou a lidar mais com as vulnerabilidades de uma maneira mais forte, então isso ia se movimentando porque a equipe tava mais vulnerável com situações novas, os clientes vinham com maior vulnerabilidade e isso tudo era interessante porque ia acontecendo, assim, e aí tu vai lidando com aquela questão viva que mexe em maior flexibilidade, em decisões que tem que ser tomadas rápidas de regras e combinados que já tinham há tempo, mas a situação nova faz a gente rever aqueles combinados e como é que a gente lida com tal situação de tal pessoa ou outra pessoa que teve uma outra necessidade, necessidades novas que nenhum profissional tinha antes por conta das suas famílias, então tudo vai indo muito fluido e isso gera muita incerteza e gera muito medo nas pessoas de uma maneira geral, seja nos clientes, seja na equipe, então essa questão da fluidez é algo que precisou ficar realmente circulando nesse caminho, não querendo me estender muito, mas para mim a chave sempre é a presença, então eu consigo decidir melhor como eu vou fluir pelo desconhecido quando eu me conecto comigo, então tem coisas acontecendo e eu paro, gente, só um pouquinho, vamos ancorar junto aqui em cima disso vamos ver porque é a presença olhar para o que está acontecendo agora, né? Para quem trabalha, imagina nós com regras, legislação, processos, deu um baque geral, assim, então... Como é que é trazer flexibilidade no campo das regras, né? Como é que faz essa junção? Legal isso que você está fazendo. Tem que conversar mais, conversar mais, muito mais. Exatamente. É muito bacana essa tua fala, né? E uma coisa interessante, a gente olha para esse modelo, ele traz mais a noção de fluidez. É muito bonito, muito bacana, né? Só que se a gente olha para o dia a dia, essa fluidez, às vezes, acontece numa rapidez incrível e às vezes a gente tem um ser empacado ali no meio do caminho, né? Como é que a gente lida com as resistências também? Uma imagem que para mim ficou muito forte, o que será que quer dizer a gente usando máscara e a gente ler muito menos da expressão das pessoas, né? Quando eu estou aqui com vocês, pelo menos vocês estão vendo minhas mãos, meus olhos e tudo mais. Se eu estou usando uma máscara, a única expressão que eu tenho livre são os meus olhos. e também os meus ouvidos. Será que é a hora daquela máxima de voz, assim, né? Vamos observar mais, vamos ouvir mais e depois a gente toma decisão, depois a gente se expressa. Só que, claro, que o tempo urge, né? E quando a gente fala da vida organizacional, a gente precisa tomar decisão. Às vezes, a gente não tem esse tempo, essa possibilidade. então, aquilo que a gente está falando desde o começo, como é que eu internamente estou lidando com isso para produzir a mudança no mundo. Vou interromper então um pouquinho, já que agora vocês estão craques no conteúdo. E aí, a gente tem um pedido para fazer para vocês, assim, né? A gente queria fazer um teletransporte, colocar vocês em pequenas salas, para que vocês trocassem um pouquinho das percepções. Aí, a Aledane, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Se vocês me permitem, porque acho que o nosso papo levou para um setor, assim, interessante. Qual que é a minha proposta para vocês? Vocês vão encaminhar para pequenas salas, salas simultâneas, provavelmente em trios, então você vai ver rostinhos, provavelmente também de outro estado, de uma cultura diferente do que a sua, né? Enfim. E aí, eu queria que nesses pequenos trios, a gente vai dar 15 minutinhos para vocês, vocês conversassem, assim, dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, quais são as qualidades internas que eu tenho que ter, que eu tenho que desenvolver para enfrentar esses desafios, e quais são as qualidades externas? O que é aquilo que eu estou expressando? E aí, a gente volta para a plenária, vou pedir para que vocês elejam também um porta-voz, para trazer, assim, os principais aprendizados de vocês, as respostas que vocês coletaram, e aí eu vou finalizar com o meu grande aprendizado dessa, durante essa pandemia, durante toda essa conversa aqui. Pode ser? Vocês topam? Claro? Sim! Oba! joia! Sim! Só tu dá o ok aí, Cacá, que a gente teletransporte pessoal. Isso que eu ia dizer, para quem não está acostumado ainda, que a gente vai fazer o teletransporte automático para as salas, e depois a gente volta automaticamente para a sala principal, aqui para a plenária, para a gente fazer essa colheita das conversas que rolarem nas salas individuais. Então, acho que já está eu coloquei no chat ali a pergunta que a Cacá trouxe, e aí acho que já está liberado, então, para o teletransporte. Está bem. Boa conversa. Está abrindo. Já que estamos aqui, gostaria de ouvir os porta-vozes aí dos grupos, o que vocês discutiram, a que conteúdo vocês chegaram, enfim. posso começar. Como eu fiquei responsável do meu grupo, já tiro essa ansiedade logo. Acho que a gente trouxe ali de formas diferentes, assim, com nuances diferentes, uma qualidade ali de conexão importante, no meu caso ali de uma observação, primeiro minha, das minhas necessidades, das minhas emoções, que não estavam sendo cuidadas, para a partir daí começar a olhar para a dos outros. É um trabalho totalmente em andamento, uma descoberta a cada dia e conversas muito difíceis, às vezes, mas genuínas para poder tratar disso. Veio também um tema de conexão, essa conexão calorosa até que a gente sente falta aí no universo virtual, de muitas vezes estar interagindo com câmeras fechadas e tal, mas faz parte também porque a outra pessoa está ali, como eu estava no começo com a câmera fechada, eu estava fazendo minha janta aqui, moro sozinho, não ia ter quem fazer. Então, como é que a gente cuida dessas necessidades e como a gente se conecta com quem tem necessidades em comum, acho que veio um exemplo de um dos colegas de ainda não ter conseguido comunicar para a organização, achar esse lugar de conversa com a organização, mas pelo menos entre as pessoas impactadas, entre os pares ali, ter conseguido uma união que por vários anos tentaram e agora com a pandemia magicamente aconteceu. Então, quanto à necessidade também nos leva assim, e aí aquela dimensão de relações para mim é sempre a mais importante e aí processos e recursos vem como consequência. Então, não sei se meus colegas querem complementar alguma coisa, mas foi o que eu abstraí da nossa conversa. Olha, e os colegas dele, muito bacana isso, Ti. Eu acho que dentro de toda essa história ficou muito claro o quanto o Corona evidenciou tudo aquilo que estava para submergir, né? Então, se tem união na equipe, ela já estava lá, precisava só de um apertão, provavelmente. e assim com todas as diversas coisas e adaptações. E aquela máxima do voo, né? Máscaras de oxigênio cairão. Primeiro você, depois a gente vai ali, acho que é um continho. Obrigada. vai lá, Carol. Então, foi escolhida pelo grupo. É a... Meu grupo é a Raquel, a Sheila. Raquel, a Sheila. A Sheila, a Raquel, deixa eu ver. E a Lizy. E a Lizy. E a Lizy. Então, nossa conversa foi muito rica, foi uma conversa bem significativa, e eu acabei falando por último e fiz a linha V e a conversa e daí, ah, Carol, então tu vai lá e nos representa, então tô aqui. As gurias, veio muito a questão da inteligência emocional como sendo uma qualidade interna, assim, bem importante nesse momento de pandemia, vem sendo, né? nesses tempos que estamos vivendo. E veio também a questão da inteligência, assim, da espiritualidade como uma base, como a base pra dar uma sustentação pra vir essa inteligência emocional e tantas qualidades que são importantes da gente estar atuando e estar desenvolvendo nesse momento, né? Veio a questão da adaptabilidade, que foi algo que veio muito forte em alguns momentos adaptabilidade, em outros o reinventar-se, né? Quanto foi necessário a gente se reinventar? Estamos aqui numa conversa, né? Num momento de um fale à vontade num Zoom. Antes éramos presencial, então isso foi uma reinvenção, né? Uma adaptação, uma reinvenção. Já existia, mas a gente não usava muito, né? Veio a questão da importância da gestão do tempo, do trabalho do home office, do trabalho remoto, de uma nova gestão de vida e de trabalho. E o ponto que emergiu muito ali, que foi em todas, foi a questão da comunicação. Que a comunicação, o quanto está sendo importante a gente conseguir nesse momento ter uma comunicação clara. e também uma escuta ativa e uma escuta mais empática, né? Um movimento de mais acolhimento, de estar mais aberto a acolher o que está vindo do outro. Então, isso veio muito forte, essa questão da escuta, né? E a outra coisa que veio, que eu achei demais, assim, que veio numa das falas, e eu concordo plenamente, assim, o quanto está sendo importante a nossa atenção plena à nossa comunicação escrita. Porque a gente passou a se comunicar muito mais por WhatsApp, por e-mail, né? E não tanto no movimento presencial, como era o dia-a-dia. E muitas vezes acontece um ruído de comunicação. Então, estar atento a como a gente está se comunicando através da escrita, né? Principalmente o WhatsApp, que às vezes é aquela escrita mais rápida, né? E o que que isso pode reverberar? Então, essa questão da escrita foi algo também que marcou bastante ali no nosso grupo. Acho que foram esses os pontos, assim, que veio mais, que marcou mais para mim, assim, para compartilhar aqui com vocês. Muito bom. Comunicação pai e mãe de todos, né? Não tem como. E outra coisa que eu ressalto da tua fala, o quanto agora, olha que maravilha, estamos aqui numa quarta-feira à noite, pelo Zoom, podendo falar que espiritualidade é um dos recursos mais importantes para enfrentar isso que a gente está passando, né? E isso pode ser conversa para outro momento, mas dá para dizer para vocês que, além desses quatro, a gente tem outros três níveis e que a espiritualidade, ela reverbera de maneiras que vocês nem imaginam, principalmente no nível dos recursos. Então, se vocês olharem para a volta de vocês e pensarem sobre as escolhas que vocês fazem, os valores que vocês têm, tudo que está à volta de vocês é pura e simples expressão da espiritualidade que vocês carregam com vocês também. Então, é muito importante isso. Próximo! Pode ser eu aqui, Carol, já quer? Claro! Guria, já pode organizar aí o Fale a Vontade da Espiritualidade, já estou inscrita, tá? Então, já estou aqui, adorei, gosto muito desse tema. Estava na sala com a Aline, foi ótimo, 15 minutos, só eu e outra pessoa, porque às vezes com vários, é tanto para falar que nunca dá tempo, mas mesmo assim passou super rápido, Aline, por favor, me complementa aí. O que a gente entendeu que está sendo bastante exigido internamente? Acho que as urias falaram a questão da inteligência emocional, a gente contou especificamente a questão de autoconhecimento e o autocontrole, autogestão, está sendo bastante exigido nesse momento, essas reflexões mais internas. e também o que a gente falou também a questão da adaptabilidade, tanto uma questão interna quanto uma questão externa, que talvez ela vá nos dois pontos ser utilizada e ser útil. E externamente, também, foi falado a questão da escuta, então, está sendo muito exigido no nosso entender a questão da escuta, principalmente para ter essa habilidade de entender o ambiente sem estar lá presencialmente, fisicamente, muitas vezes um andar diferente, um olhar baixo, uma pessoa mais quieta, pegar um café, tu consegue pescar algumas coisas que hoje no ambiente virtual tu não consegue pegar, ou a pessoa com câmera desligada, ou quando termina aquilo ali, aquela horinha da reunião e a realidade é outra. Então, esse também está sendo um desafio bem importante externamente. E também manter essa questão da conexão, como que eu me mantenho conectado e junto com pessoas que eu não estou mais convivendo dia a dia e que, ao mesmo tempo, tem outros desafios em casa, cada um os seus, no mesmo momento em que estão trabalhando. Até a Lini compartilhou o que eu achei muito legal, que acho que foi isso que tu falaste, que o grupo, a equipe de RH se juntou muito mais nesse momento, que talvez já tivesse essa união, mas ela não aparecesse tanto, e agora numa necessidade ela emergiu de forma quase automática. Eu achei muito bacana esse diagnóstico dela e completado pela sua fala. E aí, o que a gente está entregando, fazendo, se desafiando, enfim, teve alguns compartilhamentos individuais, entre eles, coisas do tipo de se replanejar, replanejar algumas questões de prioridades, de rotinas, de planos pessoais até para esse ano, que talvez tiveram que ser reconfigurados por conta dessas mudanças, enfim, que mudou um pouquinho a rotina e os planos iniciais lá do começo do ano, e que agora a adaptabilidade vai ser exigida para levar até o fim e ver o que dá para fazer, fazendo o melhor que dá para fazer, enquanto nós podemos fazer melhor ainda. Então, essa foi a nossa fechamento, a nossa colheita lá, no design. Maravilhoso! Branca, você consegue lembrar dessa palavra adaptabilidade para a fala que eu vou fazer no final? Pô! Perfeito! Obrigada! Próximo! Vou falar, então, aqui. Do meu grupo, eu era a única que estava com câmera, não sei os rostos das minhas colegas, mas estava a Fran, também a Alessandra e quem mais? Enfim, sobre as nossas qualidades a desenvolver, as internas, a gente falou bastante sobre a aceitação que tem a ver com o acolhimento, né? A si próprio, né? E também, aí, junto com isso, a coragem de se manifestar também, em muitos momentos, porque isso é necessário, essa comunicação de manifestar aquilo que está acontecendo a partir de quando eu me aceito, né? E, claro, isso também requer a qualidade da escuta, né? Paralelo a isso, em um ambiente que vai estar aberto para esse tipo de relação, né? Falamos também da adaptabilidade, acho que isso está uma fala que está com todos, né? E uma questão bem interessante que também seria desenvolver mais a observação, a apreciação, né? Alguns já devem conhecer a técnica investigação apreciativa, né? Então, esse observar, esse apreciar, ele também é uma habilidade, uma qualidade que é essencial nesse momento. e a gente falou sobre como lidar, essa frase ficou bem bonita, com o vazio do que se foi, né? Então, que fala muito, por exemplo, a interação que se tinha da maneira com que se tinha, né? E aí, essa observação de quais são os novos recursos que podem preencher esse vazio, né? Que se foi de coisas que não dá para fazer nesse momento, né? E aí vem muito a conexão forte com o presente, né? Porque é um olhar para si que vai reverberar no outro se cada um for fazendo também. Então, foi isso que a gente conversou e eu também sou super a favor de um falha-vontade juntando espiritualidade e trabalho. Ok. Muito bom. É, não podemos esquecer que quando a gente ganhou esse tipo de consciência, olha lá como integrar liderança e espiritualidade, esse livro é muito bacana. Aliás, tem uma frase nesse livro que sempre me pegou, talvez tenha a ver com o que eu ia dizer. O quanto, quando a gente ganha consciência, a gente influencia quem está à nossa volta, certo? E aí, nesse livro, ele diz assim que líder, antigamente, era o iniciado. E o que quer dizer iniciado numa linguagem espiritual, né? Era alguém que começava um caminho de autoconsciência e de elevação espiritual. Não sei se vocês lembram, mas lá no começo quando a gente falou dos quatro níveis e a gente falou do reino animal e do reino, e do eu, a gente tem essa habilidade e o presente do livre-arbítrio para ser um ser em evolução durante o tempo todo, né? Então, que maravilha, que presente. Sejamos iniciados, líderes iniciados, né? Próximo. Eu acho que eu posso falar. Vai lá, Fê. Eu conversei com o Gustavo na conexão aqui São Paulo-Capital-Porto Alegre. Aliás, estou adorando todos os sotaques gaúchos. Muito gostoso de ouvir. E acho que eu trago uma visão um pouco diferente, assim, uma visão mais de mercado, né? Eu trabalho no ramo publicitário há uns 10 anos e o que eu conversei um pouco com o Gustavo é que talvez a gente viva um momento, talvez não, a gente com certeza vive um momento completamente diferente. Se até 2019 algumas empresas viam o consumidor só como um CPF, só como um número, uma coisa de final de funil, um carrinho de compras, eu acho que isso mudou completamente com esse quadro de pandemia, assim. A questão da comunicação é super importante porque eu acho que a gente não vive mais num momento que você não fica em cima do muro. Eu acho que toda marca precisa se posicionar, precisa ter um posicionamento. Eu lembrei até de uma exposição que eu vi quando eu estive no Rio no final do ano passado, foi de um artista chinês do Yui Weiwei, que ele tem uma frase que ele fala tudo é arte, tudo é política. E eu acho que nos momentos atuais a gente tem que ter um posicionamento, as marcas estão cada vez pensando mais nisso. Eu já atendi algumas marcas no ramo de cosmético e eu acho que ela, esse tipo de ramo, até por ser um cuidado pessoal, ter produtos de hidratante, produtos de pele, produtos de cuidado como eu, eles têm uma visão bem mais humana, talvez. Tem todo o lance de, tipo, se eu puder escolher um shampoo que não é testado em animal, eu vou escolher. Enfim, a gente estava falando um pouco isso sobre como marcas conseguem ter, talvez, um benefício, um faturamento melhor no futuro se elas tiverem uma visão humana agora nessa época de pandemia, se elas enxergarem o consumidor como pessoas, como seres humanos, como indivíduos e não só como números. Teve toda a questão da Madeira, que deu uma super polêmica, no começo dessa quarentena. Enfim, eu falei um pouco disso com o Gustavo e eu acho que ele vai complementar com o resto. Fala, Igor. Valeu. Eu achei interessante que a gente levou mega para esse lado comercial, vamos dizer assim. Foi muito interessante conversar isso com o Fernando e aí surgiu muito essa coisa, assim, de quem que eu compro. E aí o pessoal começou a falar e eu sei que algumas pessoas que estão aqui, inclusive como a Carol são consultoras, enfim. E aí eu descobri uma coisa nos últimos seis meses e eu vou dar uma para a nossa live que o pessoal pediu e o próximo Fale à Vontade tem tudo a ver com o que a gente falou. É tipo assim, de que nome você chama propósito na sua empresa? Porque às vezes você chega numa empresa e fala que nós vamos falar em propósito, o diretor sai correndo lá de dentro. Aí tem outra empresa que, nossa, vão abraçar a árvore. E aí eu descobri nesses últimos tempos que você pode chamar propósito, competências e entender a identidade, a cultura e como você vai vender para o mercado, que foi o que a gente conversou muito sobre isso, que tem que estar enraizado do superintendente, do presidente ao porteiro, a toda organização. Você pode chamar de competências, você pode chamar de jeito de ser, que é como a gente está chamando, e aí isso aproxima as pessoas. E eu estava falando para a Alisson lá no começo e a minha conversa com o Fernando reverberou nesse sentido é quais são as empresas hoje que estão alinhadas ao mundo que a gente espera. É simplesmente isso. E assim, tipo, o mundo está esperando um caminho. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês que talvez possa ser um outro falha à vontade. Quem hoje não estava olhando o Jornal do Almoço e ficou, desculpa o termo, a Alie está gravando, mas vai lá, e ficou muito puto quando viu o Trump dizer que ele vai comprar todas as vacinas na hora que estiverem prontas. Tipo, a gente teve um sentimento assim, como assim? Só ele vai se curar? A gente não quer mais isso do mundo. A gente quer uma empresa que depois de tarde saiu uma outra reportagem que disse assim, eu vou fazer o preço de custo para o mundo. Então a gente quer essa empresa. A gente quer essa empresa que vende. E aí a hora que você tiver que comprar outro medicamento, tu vai olhar e vai dizer vai, esse é dessa empresa. Esse cara pensa no mundo, esse cara não pensa só nele. E isso é o que tu trouxe e a gente conversou um pouco sobre isso. Foi muito legal pensar como as empresas estão se vendendo da porta para fora também. Genial. Muito bom. Acho que da fala do Fê fica para mim que pergunta que a gente está respondendo quando a gente coloca um produto no mercado. Da tua fala, a gente vai entrar agora. pelo que entendi, todos os grupos já se manifestaram? Temos mais algum porta-voz? Fomos todos, certo? Então, gente, para encerrar esse nosso bate-papo, queria mostrar para vocês uma imagem que eu cheguei assim da da minha vivência lá fora. gente, eu fico dançando com as telas aqui, não sei vocês, é muito engraçado. Vamos lá. Aqui. Lá fora, gente, adaptabilidade, essa palavra tão comentada, né, nesse nosso resgate. Eu me senti me adaptando a tudo. Completamente tudo. A língua, a cultura, a vestimenta, o que eu queria consumir, como os meninos trouxeram agora, como é que eu me aproximo mais das pessoas nessa nova realidade onde eu estou. Em algum momento, isso se tornou um excesso de vulnerabilidade da minha parte. ela deixou de ser saudável para eu me sentir quase que com sem pele. Eu me senti completamente exposta ao ambiente, né? E foi aí, então, que eu percebi que eu tinha valores que eu precisava honrar, que eu não precisava deixar de ser quem eu sou para responder a uma nova realidade. E dentro desses valores, acho que tem muitas das palavras que vocês utilizaram agora para trazer esse regate, assim, né? Comunicação objetiva, ser quem eu sou, me expressar de fato, trazer a minha identidade em tudo aquilo que eu faço. E aí, junto com isso, eu me lembrei desse tema aqui do Nassim Taleb. E aí, gente, eu vou usar esse termo agora, mas eu queria que vocês trouxessem a imagem de vocês o modelo de célula para que essa frase faça ainda mais sentido. Entre o frágil, que é aquilo que se quebra com muita facilidade, e o robusto, que é aquilo que não se adapta a absolutamente nada, a gente tem algo que esse cara chamou de antifrágil. O que é ser antifrágil, né? Você está além da resiliência. O resiliente enverga e volta para o mesmo lugar. Quando você é antifrágil, você aprende a cada nova experiência e desenvolve diversos novos organismos dentro de você. Então, essa, para mim, foi a maior aprendizado, assim, de todos. E aí, se a gente voltar lá para aquele modelo de célula, é ali que está a chave para que as organizações consigam encontrar essa chave aqui do antifrágil, né? Para que elas consigam se adaptar, mas se tornarem melhores do que elas são. Eu falei com a Le, com a Dani hoje, putz, talvez eles falem muito sobre o novo normal. E aí, eu vou me posicionar assim, eu não gosto nem um pouco dessa expressão, novo normal. Porque é uma coisa que a gente não conhece e normal já deu, né? Não existe esse trem. Todos somos únicos, todos somos muito diferentes e é justamente isso que faz a gente ser igual. Louco, né? Esse paradoxo. Mas eu acho que a gente está enfrentando uma realidade agora em que se a gente não fortalecer nosso organismo, a gente não vai nem descobrir o dia de amanhã. Então, eu vou chamar o novo normal de amanhã, aqui, tá bom? e aí, para encerrar com uma imagem, queria mostrar para vocês isso aqui que é o continuum da verdade, né? Isso, eu peguei essa imagem do Nova Acrópole, do Instagram da Nova Acrópole, desculpa aqui o errinho, depois eu corrijo, e da professora Lucelena Galvão. Para quem não conhece, ela é uma filósofa maravilhosa e ela tem palestras incríveis no YouTube. E essa imagem ficou tão forte para mim, o que ela traduz, né? Uma virtude, ou seja, um valor que você tenha, ele é inquebrantável, ele não tem polaridade de bom e mal, ele é aquilo que ele é. Só que ele pode, sim, ter uma deficiência, ele pode estar negativo, digamos assim, ou ele pode existir em excesso dentro de você. Então, nesse contínuo da virtude, vocês podem ver, né? O que acontece, por exemplo, se eu tenho um excesso de humildade? Puts, aí eu me acabo, daí eu não tenho mais personalidade. Se essa humildade vira um orgulho, se eu me acho super bacana e melhor do que todos, ela se perde. Então, toda vez que a gente colocar um valor no mundo, pensar nisso, né? O quanto você está sendo íntegro e estando ali no teu centro e o quanto você pode estar pendendo para um lado ou outro. Com isso, então, encerro a minha fala. muito obrigada a todos que estiveram presentes, a Lê, Dani, minhas copilotas maravilhosas, e Fá, que não está aqui, mas que está aqui de certa maneira. foi um prazer dividir com vocês um pouco de como eu estou encarando esse momento e daí vem o título, né? A empresa orgânica na pós-pandemia. Na verdade, ela só vai existir nesse amanhã quando a gente conseguir enxergar que a organicidade está dentro da gente, né? É isso. Então, queria propor aqui que todos abrissem os microfones, não precisam abrir as câmeras, mas queria ouvir pelo menos um tchauzinho aí do pessoal que não ouvia a voz. Pathy, eu vi que está aqui. Ah, eu adorei, viu? Eu gratidão. Eu amei porque tem muitos gaúchos, eu me senti em Porto Alegre, mas eu moro em Porto Alegre. Tomei até este marrão com outra Pathy ali, virtual. E o Fala me tocou muito, né? Porque eu acho que a gente está com grandes candidatos de viver nessas polaridades, né? E como é que a gente acha o nosso centro? Que está bem complexo, mas está desafiador e positivo, que eu acho que é aí que a gente tem a oportunidade de se reinventar, né? Não, não, não. Puxa. Achei fantástico. Obrigada, viu, gente? Adorei. Tenhamos mais fale, né? Fale com o Chimarrão, fale com o Gaúcho, com o Paulista, todo mundo. O Pathy vai dizer que eu invejei a tua sala aí com a outra Pathy, porque eu também comentei com a Pathy Pancoto esses dias que eu estava com muita saudade do Chimas dela, que é de primeira. Acho que nem fui a decente nessa cidade. Tem até um piercing ali, um negócio na... É todo encicadinho, tem ali. Todo maravilhoso. Eu queria agradecer muito aí a presença de cada um, cada uma que esteve conosco essa noite. Agradecer mais uma vez para a Carolina que compartilhou com a gente esse conteúdo pelo qual a gente é super apaixonada. A Dani que topou o desafio aí de anfitriar essa noite comigo. Fico muito mais segura quando a gente está juntas, né? Dani, minha parceira de alma. O Gus também que embarcou hoje. Ele disse que eu sou querendo meu gêmeo e eu não falo. Então, meu gêmeo Gus ali, para quem não sabe, tem meu irmão oculto, né? E as carinhas conhecidas, muito legal. Branca, Raquel, Liz. Estamos cheios de Carol, né? Mandei um WhatsApp ali para a Carol Paz agora indicando o livro. O Tiago perguntou sobre os outros níveis. Tem nesse livro e tem no amarelinho os sete níveis. Eu falei para a Cacá, não vamos trazer sete que quatro a gente já não dá conta. Falar de sete vai pirar. Aí é para surtar. Surta de vez, né? Surta de vez. Não, deixa isso aqui para um outro momento para falar de sete níveis. do eu superior dividido com o eu cotidiano. Vai dar tilt na galera. Mas fica aqui a minha gratidão por todo mundo que esteve com a gente. A gente tem um outro encontro do Fale à Vontade falando de reputação que se constrói de dentro para fora com o Márcio Mussarella que é de São Paulo, é comunicador. E vai ser no dia 30, as inscrições são abertas. É gratuito também. Então, quem não está inscrito pode se inscrever, depois a gente compartilha. E acho que de minha parte é isso. Bem feliz por ter concretizado aí essa aproximação com a Digo, que é uma empresa que nos inspira muito. Então, ver as carinhas germinadas aqui com a gente nesses quadrinhos e quando a Carol estava terminando a fala dela estava todo assim com a cabeça e eu disse Ah, então não deu certo. Ufa! Quando a gente vê as carinhas sacudindo e aquela parte que bom que deu certo. Melhor final. É, então acho que era isso, gente. Muito grata. Dani, tu quer dar um tchau também? Vou fazer uma frase aqui que eu tirei. Vou ler para vocês uma frase que eu tirei de um dos livros aqui do Jair e que eu abro sempre os trabalhos de diagnóstico de diversidade que é nenhuma empresa é maior do que o horizonte espiritual das pessoas que a levam adiante. Então, acho que é isso, né? Evoluindo no indivíduo a gente leva a expansão das organizações também. Obrigada, Adi, querida por me chamar e Carol. Bom Grenal para quem é de Grenal para o Gus não que é colorado mas para quem é gremista bom Grenal olha a polarização não pode agora eu tenho que ficar no centro vamos falar de regração de coletividade polarizar hoje falei eu falei num grupo de amigos que tem gremista em colorados que eu estava torcendo hoje para ser oito a oito jogos sem camisa tipo assim já que não tem torcida mesmo vamos brincar tipo os jogadores divertidos em campo não tem ninguém mesmo vamos fazer oito a oito não dá nada então tá gente querida um beijo boa noite beijo tchau 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 pode gritar agora pode gritar pode olha só